Vem dançar comigo, gatinha. Você é muito gostosa pra tá aí sozinha. Ah, cadê o dravecão? Oh, desculpa! O travoltão, hein? Arregou! Não deu conta do recado. Eu sou louco, bruxo e cotinho. Olha aqui! Me provoca! Tais a fim? Tais a fim de um índio? Uuuh! Você sabe com quem tá falando, babaca? Uma gostosa! Uma gostosa perigo ou um perigo de gostosa? Ah, babaca! Tchau, tchau! Tchau, tchau!